Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo, vamos juntos gravar um vídeo aqui hoje Hoje eu vou mostrar para vocês, dá para vocês ver como é que está tudo molhado, choveu bastante Graças a Deus, fazia muito tempo que não chovia, a terra estava muito seca, as plantas estavam todas sofrendo As plantas que estavam florindo, goiabeira, abacateiro, mexerica, tudo que estava florindo Essa seca estava sofrendo bastante, então hoje, graças a Deus, começou a chover ontem à noite Umas 7 horas da noite, e choveu quase a noite inteira, agora que parou, eram umas 11 horas, 11 e meia, parou a chuva Graças a Deus, mas foi uma chuva abençoada, mas antes de tudo, de nós irmos nesse vídeo, quero convidar vocês Para aqueles que estão chegando agora, que não fazem parte do Moral da Caipira, a inscrever, vem para a família Moral da Caipira Vem fazer parte, é uma família muito simples, muito humilde, mas que tem um coração grandão para receber todos vocês Vem aqui para fazer parte, inscreva, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos E compartilhe, comente, não esqueça, dá aquele like, gente, vai dando um like, muito like aí nos nossos vídeos Gente, e continuo falando para vocês, gente, vamos compartilhando esses vídeos aí com os amigos, com a família Com todos que vocês conhecem aí, para nós chegarmos logo nos nossos 10 mil inscritos Chegando nos nossos 10 mil inscritos, vai ter um sorteio, gente, pensa, pela primeira vez o Moral da Caipira vai fazer um sorteio E pela primeira vez o Moral da Caipira vai gravar, vai fazer uma live, que até hoje não tem nenhuma live Fez um ano de canal, meu canal fez um ano que foi monetizado, dia 24, fez um ano, dia 22 de setembro Que foi monetizado e não tem nenhuma live, não foi feito nenhuma live Então nos 10 mil inscritos vai ser gravado, vamos fazer uma live e nós vamos estar sorteando dois ganhadores Dois amigos, duas amigas, viu gente, vamos estar sorteando 100 reais, é pouquinho, pouquinho Mas vamos sortear 100 reais, dois ganhadores vai ganhar 50 reais cada um, gente Mas no começo vai ser assim, eu espero que Deus abençoe que um dia eu possa estar sorteando muito mais Mas vamos junto comigo então, rumo ao que eu estou falando, já falei, vai ter sorteio E ajuda nós a chegar nos 10 mil inscritos para nós sortear antes do final do ano ainda, viu gente Mas vamos lá comigo plantar, hoje é o dia como choveu, eu falei para vocês, muita chuva Eu estou com um monte de muda aqui já de couve Gente, olha como é que está feinha a couve lá, gente, está feinha Quero plantar essa couve e tudo, aproveitar que a terra está convidando para plantar Plantar milho, gente, hoje eu vou plantar, olha aqui Plantar milho, semente de milho, olha Plantar milho, vou plantar esse feijão Gente, quem me acompanha desde o começo já viu a minha roça que eu plantei de feijão no ano passado Desse feijão aqui, eu colhendo Gente, vai lá, dá um tour e vocês vão ver Hoje eu vou estar plantando esse feijão, esse milho Olha gente, esse feijão aqui é o feijão catador, ou seja, o feijão de corda Esse feijão de corda é o catador, eu vou plantar junto com o milho, na mesma cobra Vai ser plantado ele, que ele vai enramar, ele sobe ali no pé de milho Já fica enramado ali, gente, aí a gente vai colher o milho E já tem feijão, né E esse aqui, ele tem o nome, agora eu vou pedir para o Luca pesquisar lá E o Luca vai deixar lá nos comentários, deixar lá no... Para ver qual que é o nome, eu esqueci agora Só que nós falamos feijão japonês Então tá, vou plantar esse feijãozinho também Vamos junto comigo plantar então, gente Vou primeiro cavar as covinhas Primeiro eu vou começar plantando o milho, gente Olha a terra como está molhada Eu tô mais linda do que tá, gente Nossa, aqui vai de mais rua Vai de mais rua, hein, gente Ó, vou começar daqui, ó Vou começar daqui fazendo... Ó, vou cavar bem pouquinho, ó, pra você ser bem rasinho Então vai plantar o nosso milho Ó, sovinha Olha, bem rasinho Aqui vai plantar o milho E o feijão catador na mesma cova Eu vou fazer essas covinhas tudinho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Nós plantando já o milho aqui na terra Tá, olha, tem Ó o pé de aborra pra plantar Olha, senhor, o pé de aborra Olha que lindo Com essa chuva agora, gente Vai ser só vento Com essa alegria Graças a Deus A gente tava precisando Ó, o pé de abacate floriu Floriu, o ano passado Ele floriu igual agora E deu pouco abacate Porque dá muita cifra Agora, graças a Deus Essa chuva bem na florada do abacate Espero que venha colher Bastante abacate esse ano Mas eu vou plantar tudo Travar tudo e as covinhas Depois nós plantamos junto Tá bom, gente? Gente, cansei Fazer acabar as covinhas, gente Porque eu não tenho a matraca, gente Será que essa coisa seria tanto? Se tiver algum amigo aí Que tem situante Que tem a matraca Meu, vai ser o melhor presente de Natal Se você mandar pra mim a matraca Sabe aquela matraca antiga Páquina manual De plantar milho Ou plantar arroz Meu Deus, eu desejo Eu queria muito ter uma daquela Eu não tenho Mas se alguém tiver aí Quiser mandar pra mim Eu vou ficar feliz E mandar Então já acabei aqui os buracos Para vocês verem Deu bastante, bastante Bastante Tomara que eu deixe Colocar tudo de milho Se não terem plantar o milho Tudo Eu vou plantar Vou plantar com feijão Vou plantar Vou plantar Três De três a quatro Sementes de milho Cada copo Vou começar daqui pra lá Pra mim ver qual dó E daí cada um Eu vou colocar Três de feijão Ó Um pouquinho até Gente, o tempo tá vindo Ali já tá Irmando O Luca tá falando Vamos logo Mas que vai vir chuva E vai vir chuva mesmo Não precisa cavar muito fundo Bem rasinho E põe de três a quatro Sementes de milho Três de feijão Eu quero voltar Mostrar pra vocês Depois desse vídeo Mais pra frente Vou fazer outro Gravando Mostrando pra vocês Como ficou o milho Deus abençoe Que esse ano Seja o ano Que vinha dar 100 milho Que o ano passado A gente não conseguiu Colher milho A seca foi muito Meu milho não deu Deu fim Porque nem mostrei pra vocês Agora no primeiro ano Que a gente colou aqui Eu colhei muito milho Aqui gente Muito, muito Olha A chuva tá vindo aí Deus abençoe Aqui minha chuva Vem o dia Tá tratando minhas coisas Tá lá na serra a chuva Já tá na serra já Olha gente A gente bora num lugar aqui Muito abençoado Muito lindo Muito gostoso Vou plantar tudo isso aqui Depois eu quero mostrar pra vocês Quanto que deu Eu vou plantar milho E o restante Eu vou plantar com o feijão Já vindo chuva hein Vou ter que entrar pra dentro Pra depois nós plantar nosso feijão Vamos pra dentro Olha gente A chuva passou Vem correndo aqui Já terminei de plantar o milho Com esse quadrinho aqui Tudo Até aqui deu pra plantar O milho Pra passar essas covas aqui Acabou o milho Agora eu vou comprar mais milho Que eu quero fazer esse quadrinho Aqui daqui Até lá onde vai se levantar Da caixa d'água Eu quero fazer tudo Plantar tudo milho Agora eu vou começar A plantar pro lado de cá O feijão Começar a cavar as covas Pra plantar esse feijão aqui Gente tem vídeo gravado Eu colhendo feijão Desse feijão E vão lá ver o vídeo Lá vocês verem Vou gravar aqui agora Pra me plantar esse feijão Pra fazer esquadra de tudo De feijão Tudo, tudo Olha gente Acabei um tanto assim Parei porque o coração Tá fazendo pela boca da velha A velha tá fraca E vou começar a plantar Vou plantar de cinco Cinco, seis Porque esse feijão Tá guardado aqui Eu não sei se ele vai nascer Eu não fiz um teste Eu vi se ele vai nascer Se ele não nascer Eu planto o outro No mesmo lugar Vou esperar De cinco a oito dias Ele tem que estar nascido Se ele não nascer Eu volto De novo Vamos plantar de volta Vamos plantar tudo Jogar pouquinha Bem pouquinha terra Buraquinho fino Rasinho Não precisa ser fundo Faz igual o meu pai Falava Só dá um chutinho Minha filha Dá uma pontinha A pontinha da enxada Só dá um chutinho Na terra Pra passar assim por cima E dele feijão na terra Gente Vamos plantar Gente Vamos plantar Pra nós escolher O nosso feijão próprio Pra nós escolher Tanto faz a base Fazer refogadinho Como você faz Lembra Você lembra Que eu mostrei Pra vocês Fazendo Refogado de feijão E depois escolhendo Pra comer O feijão Feijão tá caro Vamos plantar ele Olha aí Vou plantar tudo Aqui e mostro pra vocês O quadro do feijão Esse feijãozão Grandão aqui Deu até aqui A última cobre Que eu estou plantando Aqui agora Agora vamos plantar O feijão japonês Já tá tudo cavado Essa covinha ali O arroz Tá ficando plantar Também aqui É bom O meu Olha gente Dá pra ficar uns dois Alqueiros de terra Isso aqui Olha isso Sem conta Que não tem Nenhuma corte De terra Mas vamos plantar Já tô acabando Os cobre Porque o arroz chegou Já vai plantar Continuar plantando A cobre já tá quase Tudo cavado Olha o tanto Que já acabei Começa a chuva Tem uma caixa E mexe na terra Vamos plantar Vamos plantar Daqui a pouco Nós vamos plantar a cobre E esse Quanto na cobre Olha Põe assim Que você também Vamos plantar tudo aqui Já volto pra vocês Já vai plantar Pra vocês Quando a gente vier E plantar As cobre Gente Hoje é dia de plantar Agora vamos plantar Outra qualidade De feijão De feijão Aqui olha Já pegamos Esse Vamos plantar Esse aqui Vamos ver se vai nascer Essas sementes Faz tempo Que tá guardado Espero que nasce Vamos plantar Esses aqui tudo Já tá acabado Os buraquinhos É a mesma quantia Já até colocamos Na terra Aqui ó As covinhas A mesma quantia Do outro E daqui a pouco Vocês vão com nós Plantar a cobre Pelo violão Só eu só Oh meus amigos Vamos agora plantar a cobre Aqui já tá pronto Olha pra vocês Vê gente O adubo aqui O adubo que tem aqui É só folha Só folha E vamos plantar Toda aquela cobre Aqui Porque Não que ela tava lá Gente Não ia pra frente Falar bem a verdade Não tem muito sorte Com o couve não Amo Falarada de couve Refogado tudo Couve na poleta Poleta com o couve Não tem muita sorte Com o couve não Preparar tudo Aqui não Pra estar tudo Estas mudas Aqui Vou plantar aqui E mostrar pra vocês Eita Não é isso Tô aqui querendo Pegar uma amora Madura Aqui gente Deu tanta amora Caiu tudo Com a chuva Que deu O vento Vai derrubar Botudas amora Agora só tá amora Verde aqui E nós aqui Terminamos De plantar Graças a Deus Plantamos ali Nossos mudas de couve Igual o nosso pai plantava Nosso pai plantava assim Ele já puxava a terra Já jogava os couve ali Não tinha muita frescura não Gente E dava couve E couve Agora eu plantei Bem bonito No canteiro Bem feitinho Não foi pra frente Arranquei Resolvi Vou fazer Vou plantar igual o pai plantar Jogar na terra E vamos ver o que vai acontecer E eu tô aqui No bar Dá uma olhada Como é que tá Nosso sapato de hoje Que quando chove Gente Vira um barro Cola no pé Que vira um sapatão Terminamos de plantar Então é isso que nós Queria compartilhar Com vocês Hoje Nosso dia Nossa tarde Foi a tarde plantando Aproveitando o dia Que Deus mandou essa chuva Que Deus abençoe Que vem a chuva agora Que a semente tá na terra Mas é isso aí pessoal Queria compartilhar com vocês Que Deus abençoe a todos Tô cansada Tenha todos Uma ótima tarde Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau pessoal A fé tá cansada Olha gente Que brinta o pé de café Tá regadinho De florzinha daqui Já vai tá Então essa chuva que deu Agora gente As folhas verdes Chega tá verde Chega tão Olha aí Tão falando Tô feliz Balançando as folhas De felicidade Porque quanto tempo Sem chuva Só seca Mas Deus mandou A chuva na hora certa É isso aí pessoal Vamos que vamos juntos Aí rumo ao nosso 10 mil